Pra cá dessa festa maravilhosa da Sociedade Esportiva Palmeiras, é nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, que Deus proteja todos nós, né? E é o professor Jorge de inglês lá, do coração de Jesus, amigo da minha filha, fã da minha filha Luísa. Luísa, você não ia gravar pra mandar pro professor Jorge lá que eu tava falando dele? Daqui a pouco Luís, larga o sabugoso um pouco aí e assiste o pai um pouquinho aqui. Parece o sabugoso de pegar a palma areia na namorada da minha filha. Daqui a pouco você grava aqui o seu Jorge, ai seu Jorge, professor de inglês aí, que assiste muito a gente. Fala em inglês pelo menos. Não, você tem que mandar mensagem pra ele em inglês. Ah, inglês, inglês. The book is on the table, a única coisa que eu sei. É o seguinte, ó, Lima Antônio, Antônio Lima dos Santos, natural de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, começou a carreira no Juventus. Se estiver errado aqui, só me desculpa, tá seu Lima? Já jogamos bola junto. E seu Lima ficou ótimo. Nossa, é uma honra. Tendo você aqui, porque é uma referência do que as pessoas deveriam entender o que é o futebol de uma maneira, não de raiz, mas de amor pelo Santos, de todos os títulos que conquistou. O maior coriga que esse país já teve, pra quem não sabe, jogou em todas as funções, dentro do campo. Uma das pessoas mais respeitadas do mundo da bola, como o Jonas, que é o Edu, como o senhor Coutinho, que todas as vezes que vem aqui nos trata com tanto carinho, com tanto amor. E a gente muitas vezes fica longeado com a presença do povo aqui, porque é como se o Messi estivesse hoje, em determinados momentos, em outros programas de televisão, coisa que eles não vão. Como se o Cristiano Ronaldo estivesse no mundo de hoje. A presença sua, né, na presença dessas celebridades do passado, ela nos transforma a gente em pessoas comuns e que a gente conseguiu uma coisinha no futebol graças a vocês. Se não fossem vocês, dificilmente a gente pudesse enxergar que o país nosso poderia ser o país do futebol, coisa que nós não somos mais. A gente é o país da corrupção, a gente é o país de muito ladrão, a gente é o país de que as pessoas usam de artifícios pra se dar bem, né, a gente precisa voltar a entender que o futebol faz parte da educação desse país. Sem futebol, mas o futebol profissional mesmo, que eu tô falando agora, a gente não tem um país legal. Eu não sei se o futebol não é mais rentável que o PIB do país. Isso é mais rentável que a Plata Brás, que a Caixa Econômica. Eu não sei. Pelaquilo que se envolve em termos de dinheiro, de negociações e campeonatos e de tudo, eu não sei. Então nós não podemos, nós que eu falo, é todas as redes de televisões, não é só a Rede Globo, não. Todas, em geral, fechada, aberta, todos os empresários não entender que... E também o presidente da república, os senadores, os governadores, as federações, a CBF, que é a que comanda, vocês não podem deixar de entender que o futebol, não só comercialmente, ele é importante pro país, como ele é importante pra que as pessoas possam trabalhar. Que as pessoas possam dar, pras suas famílias, outras coisas que, às vezes, elas não podem fazer. E o futebol deu isso pra todos nós aqui. Pro Vitor, pro Veloso, pro Ronaldo, pro seu Lima, pra mim. Vocês, ah, se não fosse futebol, minha filha tá estudando no estúdio. E eu trabalho aqui num cachorro, como todos nós aqui. Então, qualquer governo hoje, ou anterior, ou que vai vir a ter, se vocês não acharem que o futebol é cultural, é um futebol que dá a condição de estudo, e que dá a condição pra que esse mundaréu, isso aqui que eu tô falando, não tô lendo não, sai da minha cabeça aqui. Esse mundaréu, do mundo inteiro, de 40 clubes da série A e B, se vocês não acharem que não teve um governo, um governo, não teve ninguém que fez um plano de esporte. Pra nenhum, pra nenhuma categoria. Futebol feminino, aí os caras levam a Marta lá e dão a bola de prata. O que que é Deus dar a bola de prata pra ela, rapaz? Tem que dar um campeonato pra ela, brasileiro. Tem que dar uma libertadora de ser menina. O que que adianta nós termos um campeonato, onde uma torcida, o que que adianta a gente, na Comebol, essa vergonha que a gente não pode ver o jogo do River e o jogo do Boca? O que que adianta ter um campeonato, onde, o que que adianta a CBF ter os últimos três presidentes, um tá preso, o outro foi banido, e o outro foi colocado pelo cara que foi banido. Que é o Rogério Cabo. E que lá tá o Coronel Nunes. E que votou a favor contra o Catar. Peraí. Então se a gente tem o Lima, se a gente tem o Ronaldo, se a gente tem o Messi, se a gente tem o Bita, se a gente tem o Clodoaldo, se a gente tem... Pô, peraí, tem o Pelé, tem o Seu Pepe, a gente tem Rai. Rai não, perna pra caramba e não vão no jogo dele lá, porque os caras começam a ter poder. E quem tem poder, meu irmão, quem tem poder é a hora que você vê o caboclo. Quem tem poder é o Caio Rocha, faz estandar, que o jogador já já pediu a demissão. Ah, quero voltar à televisão. Espero que a Band não me contrate. Porque do meu lado não vai ficar. Pode ir pro outro lado, do meu lado não. E já falei o que eu tinha que falar. Tá certo? Começou a carreira do Juventus, se eu errar aqui, desculpa, Seu Lima, de São Paulo, se transferiu o Paulo Santos, onde jogou cerca de 700 partidas. Só. Sete pra vocês mais jovens aí, 700 partidas só. 700. Não é brincadeira, não. E se constragou campeão mundial, jogou também pro Fluminense, pro Guilherme Santista, jogou em várias posições. Todas que vocês imaginarem. Jogou na Seleção Brasileira na Copa de 1966, na Inglaterra, que foi roubada, na Inglaterra, roubada, que até hoje ninguém fala nada. Aí vira, vira piada, né? Ah, não vira piada? Ah, eles ganharam, mas roubado de 3 a 0, vira piada. Ah, a bola não entrou. Vira piada. Igual o país nosso. Em 2014, Copa do Mundo, 12 estádios. Um roubado, que o Lula deu, aí o outro que serve de estacionamento. Aí vira piada. Aí aqui no Brasil vira piada. Aí os caras não têm aonde morar aqui, não têm o que comer, não têm esgoto, não têm absolutamente nada. E aí vocês acham ainda que eu estou errado em relação ao esporte. Se o ministro do esporte, ou se o presidente da República, ou se o anterior tivesse pensado no esporte, quando a gente teve a Copa de 2014 e 2016, talvez todas as redes de televisão estariam passando o jogo de futebol, e não só a Rede Globo. Ah, mas aí, né? É assim mesmo que faz, né? E deixa tocar, né? Eles mudam o horário do jogo? Ué, não era? Que hora que era o jogo? Os baita bem amigos deles lá. Era as oito também. Era as oito também, mudaram para as dez, muda tudo. Os caras conseguem mudar tudo esse país. Estão brincando comigo, rapaz. E por isso que eu falo aqui do jeito que eu tenho que falar mesmo, rasgado. E não tem conversa. Tito pelo santo, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69. Não ganhou em 66 porque eu nasci. Brasileiro, 61, 62, 63, 64, 65, 68. Libertadores, 62, 63. Obrigado a sua presença aqui, seu Lima. E me deu a honra de jogar com você. Eu vou te chamar de você, você junto. E eu não sei, gostaria a gente poder ter um papo com o seu Lima. Nós aqui somos uma geração bem, você é da geração de 60, 70. Nós somos da geração de 80, finalzinho de 80, começo de 90. O que você está vendo no futebol hoje? Assim, uma pergunta bem... Eu estava vendo agora os melhores jogadores do mundo. O Messi ou o Cristiano Ronaldo, eles estão entre as dez, os últimos dez. 5x1, 5x1. E agora colocaram o Modric. Não sei se foi para quebrar ou se foi comercialmente. Porque o Modric não é melhor que o Messi ou o Cristiano Ronaldo. Mas será que o futebol também não mudou em relação ao que os dois jogam? E o que o senhor está vendo? O que você está vendo desse futebol de hoje? Obrigado pela sua presença. E que ela é honrosa para nós todos aqui do Modric. Eu é que agradeço pelo convite. É muito maior prazer. Eu acho... Agora eu me coloco como torcedor. Como torcedor. Eu acho que estão tentando fazer, e alguns clubes já fizeram, uma mudança. Eu não vejo aonde vai chegar isso. Sabe, da forma de jogar. Eu não sei quantos de vocês são técnicos, ou foram técnicos. Tipo, eles querem que a gente engula determinadas coisas, que a gente sabe que aquilo é mentira. É mentira. É verdade. Não é? Como nós, como torcedor, como jogadores, fazemos assim, pô, aquilo que o cara está fazendo é uma mentira deslavada. Você, quando vai formar um time, você vai formar um time de acordo com as necessidades que você tem. Tá certo? Então, se você tem um goleiro bom, uma defesa boa e tal, não, na defesa está faltando um quarto zagueiro. Você não vai pegar um cara de lado do ataque e vai botar na quarta zaga pra jogar. Ou vai pegar o lateral esquerdo e transformar ele em parte daquilo. Exatamente. Você vai atrás daquilo que você precisa. Certo. E vai exigir durante os jogos aquilo. Eu vejo futebol dessa maneira. Às vezes, no próprio jogo, você enxerga alguma coisa que você mesmo pode mudar. É uma função que você pegou o ponto ali e não está legal. Peraí, vem, encosta o lateral, o zagueiro incluído pra ajudar. Mais ou menos isso? Perfeito. Mais ou menos não. É isso mesmo, né? Mesmo porque não existe mais ponto. É. Quem faz o papel de ponta são os laterais. Pelo menos no futebol que eu tenho visto, quem faz o papel de ponta é o lateral. Agora, por que não tem ponta? Não por causa da tempo. Ninguém mais nasce, por exemplo, jogando a bola pelas beiradas. Todo mundo faz isso. Mas é que, e eu já estava conversando até com uns amigos que trabalham na base, mas é que você não exige, não exige e não passa pro menino aquilo qual é a função dele dentro do campo. Fundamento. Exatamente. Exatamente. Não é uma coisa tão difícil de fazer, não é verdade? Não é, não é. É muito fácil, mas você vai entrar, mas não quero você caindo pro lado direito. Isso. Eu só quero você do lado esquerdo. Quero você do lado esquerdo. E não se esqueça que do lado direito, onde você queria ir, tem um cara que é muito rápido. E ele pode te meter uma invertida que você pode fazer logo. Exatamente. Exatamente. Eu não vejo tanta dificuldade em fazer isso. Mas a gente cisma e teima em copiar o que os outros, o pessoal de fora, faz. E tem uma outra coisa também, Sr. Lima. Bota as imagens de novo lá, depois a gente coloca aqui. Finalistas. Finalistas. Finalistas, que eu falei pra você que ele vai ficar entre os três. E depois se ganhar é uma questão de, não de sorte, mas de popularidade. Até porque ele é um menino maravilhoso, teu marido. Vamos falar da camisa do Santos aqui, por favor, que é feminina. Isso aí, Santos. Tá de Guarani, tá de Goiás. Tô de Goiás. Que fique bem claro, que fique bem claro, tô de Goiás aqui hoje. A camisa aqui das Sereias da Vila, aqui tá o detalhe da camisa. O presente da Umbro pro assinante do Bande Esportes. Camisa do Santos feminina é o presente hoje aqui do Baita Amigos pra quem tá acompanhando a gente. Pra participar tem que entrar lá no Instagram do Bande Esportes, marcar três amigos e usar a hashtag Sereias da Vila. Não pode esquecer, não pode esquecer dessa regra. Quem inventou isso aí? Foi o Sereias da Vila. Foi o Nicolas que deu essa dica, mas realmente é um detalhe importante que tá na camisa. Mas ele que deu, né? Sereias da Vila. É, porque o sonho dele era ser uma sereia, né? Ele era uma sereia e o sonho dele era cantar para os marinheiros, né? Ou para aqueles que navegavam, né? De uma maneira muito legal nos navios e aí depois ele abordar. E ele fala assim, vem, desce. Aí ele descia com eles todos, aí pegava o arpão, aí os caras enfiavam o arpão nele. Deu que ele é dele? O Ronaldo não entendeu, não. Ele é do que é do Bande Esportes. Mete do Bande Esportes, pode falar se quiser. Gente, entra lá no Instagram do Bande Esportes agora. Já marca os três amigos. Não esquece de colocar a hashtag Sereias da Vila. Esse é o nosso presente hoje pra vocês. Camisa oficial da Umbro. Muito bonita. Tem um detalhe rosa aqui, um viés rosa. Bem bonito. O que que é o viés? Realmente, viés é esse detalhezinho aqui na manga, ou esse mozinho aqui. O viés é o que eu fazia com a bola. É um viés. É um viés na bola. Não, esse aqui é um viés na linguagem de estilista, né? De costureira, de figurinista, da moda. É uma linguagem da moda. Jovial. Jovial, jovial. Exatamente, foi bem, mandou bem agora. É isso aí. Então, manda a mensagem lá pra gente. Depois, às dez e meia da noite, eu chego com o jornal, com o Bande Esportes News. Enquanto isso, eu tô aqui com essa turma. Vamos falar da demissão do Jair Ventura, mudanças aí no mercado da bola. Tem Libertadores da América. NBB, o basquete é assunto também aqui no jornal. E tem também o pessoal da NMA. Sim, o Fabiano vem aqui hoje. O Elias Silveira, que é ex-lutador do UFC. Também o Matheus Serra. Matchmaker. 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 Que é o cara que casa as lutas. É o cara que score e quem vai lutar contra quem. E ele que organiza e que casa realmente a luta que vai acontecer. A gente vai receber eles como convidados. Acho que eles vêm aqui do bairro também. Vai vir hoje aqui. Eles vêm aqui no bairro. Então vai ter MMA também aqui no bairro, tá vindo já já. E depois no jornal também. Tá bonita de Guarani. Obrigada. De Goiás, viu? Deca campeona. Deixa eu mostrar outra coisa importante aqui que eu ganhei. Isso é demais. Rebolo, ó. O Instituto Rebolo fez isso aqui, ó. Tá em pão de cabeça. Tá em pão de cabeça. Desculpa. Obrigado, meu irmão. Ó. Tá aqui, ó. Maravilhoso, né? Tinha aqui no GC fazendo... Foi, João? Aí, ó. Ó. Rebolo, 100 anos, o mestre das paisagens. E tem o Instituto Rebolo, né? Que o Antônio Gonçalves, que é o presidente, me mandou o livro, ó. Que bom ouvir. Isso aqui é uma coisa, assim, tão gratificante pra mim. Vocês não sabem o orgulho que eu tenho. Então, minha filha talvez nem saiba disso, nem meus filhos. Mas você receber do Instituto Rebolo um quadro, né? Que dá pra fazer aqui. Um quadro, uma... Lígia Gonçalves, que é a... Lígia Rocha, que é a coordenadora do discurso, que te presenteou. Aliás, eu também recebi esse presente. Muito legal. Seis pessoas foram escolhidas pra receber esse presente. Você é uma das seis pessoas que recebeu esse presente. O Rebolo jogou no Corinthians, nos anos 30. Ele é o endenizador do símbolo do Corinthians. Aquela ordem de símbolos que era só o símbolo, depois entrou o remão. Tem uma ordem, né? Tem seis símbolos do Corinthians na ordem, né? Foi o Rebolo que fez, jogou no Corinthians junto com o Neco. Ele é pintor, né? Pintor mesmo. O Neco foi um monstro, né? Ele jogou, ele é contemporâneo. É, foi o Neco foi um monstro, né? Ele tem uma estátua no Parque São Jorge. Você, o Nino Ronaldo, pra jogar, deve ter visto a estátua. Então, é muito legal. E foi bom, além de jogar no clube, ele foi um dos ideais... Filha, vem buscar aqui, filha. Vamos buscar aqui. E a Lígia, que era daqui, me procurou, foi até em casa entregar o quadro, pediu pra entregar o quadro. Volta, enfim. E eu fiquei... Eu que nem joguei no Corinthians. Fiquei emocionado. Mas tem vocês que fazem parte da escola. Você receber isso é uma coisa maravilhosa. Você não vai aparecer no ar, não, filha. Senão os caras vão falar que você não é minha filha. E tão bonita que você é. Aí você namora o rapaz feio, e sempre essa sabungosa. Pelo menos... Quem mandou você colocar ela de coisa de pequenininha, mas que sim, que pica pó amarelo. Ela gostou do biscove. Pelo menos é bonzinho, ele não deixa ela tomar uns goró. Quando ela coloca o cachorro no freezer, ele vai lá e tira. Nem ele é bonzinho. Não abraça. Não abraça a árvore. Luísa, você pujou. Você sabe... Luísa, você é minha filha mesmo, dia. Você é demais. Antes do seu... Antes do seu Linho, antes do Ronaldo, antes do Vitor, antes do Veloso, a gente tem a lista aqui. Daqui a pouco a gente vai falar que o Lésio é a natureza de sempre, agora com mais estilo. Vocês acham que é muito vergonhoso o nosso querido Neymar estar em 12º, Ronaldo de Giované? Não, porque...